13 criminosos permanecem foragidos Jean Maico Cardoso de Pato Branco Augustinho Inhoato Camargo de Itapejara do Oeste Daniel Souza de Quadros de Coronel Vivida Emanuel Pacheco Leiria da Silva de Pato Branco Adilson de Souza de Clevelândia Charles Goberto Neves Gaspar de Pato Branco Marcos Antônio Mendes de Pato Branco Rudimar de Góes dos Santos de Pato Branco Márcio Schneitler Júnior de Pato Branco Lucas das Neves Gaspar de Pato Branco Jefferson Pinho de Pato Branco Igor Fernando Costa Eich de Pato Branco E Giovanni Mariano da Costa de Itapejara do Oeste E Giovanni Mariano da Costa Branco Governante Edmerso ae